No vídeo de hoje eu vou comprar simplesmente cartas fakes de pokémon na internet Vocês sabem que eu gosto muito de pokémon, tô colecionando vários cards diferentes Então dessa vez eu decidi fazer uma coisa completamente inusitada Eu achei uma loja que só vende cards falsificados, galera Exatamente, eu vou comprar esses cards falsificados e vou conferir com vocês hoje A pouca vergonha, a pouca vergonha, menino, que eles têm de trazer esse aqui pro nosso Brasil A falsificação de trazer coisas pros colecionadores que compram As crianças que vão lá e falam assim Pô, tem uma carta da hora aqui, um negócio bem legal, bem diferente E só vem coisa falsa Biel, o que você tem a dizer sobre pessoas que vêm... Meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma, calma Biel, calma Tá na internet, cara Tá na internet Nossa senhora, tá no céu Pois é, eu já comprei e tá pra chegar hoje Daqui a pouco, inclusive, eu já recebi a mensagem que tá chegando E nós vamos conferir as cartas falsificadas hoje Então já deixa o seu like e se inscreve no canal E se você também não aprova carta falsificada, comenta aqui embaixo Então agora é só esperar chegar... Pera Pera Que... Que é isso aqui? J Dias? Entrega Não, é o Gabriel Lima mesmo Não, quer dizer, é o entregador É o Joaquim Não, o que que é isso? Aí chegou Meu trabalho é entregar, né? Perguntar não, meu filho Ficava perguntando Pelo amor de Deus, você tá achando todo o que? Tô aqui de brincadeira? Me dá aqui, J Dias, por favor Obrigado, viu, J Dias? Assina aqui Assinar o quê? Assinar o quê, rapaz? Tá ficando louco aí, Gabriel? O cara... Tá vendo? É, esse cara aí que tá fazendo essas trambolhagens, hein? Pois é, rapaz Tá fazendo aqui, ó Carta falsificada pra nós Só tem coisa falsificada Inclusive vem a do Naruto aqui, ó Não gosto isso não, Biel Não gosto desse negócio Você não gosta do Naruto, não? O Naruto eu gosto Vamos ver o que que já veio de diferente aqui, galera E vamos dar uma avaliada Porque, mano, pelo que eu já tô vendo aqui, ó Já veio uma carta dourada Uma carta dourada, exatamente Uma carta dourada Pikachu V Max, mano Com a qualidade máxima aqui, ó Nossa senhora, aqui quase rasgando a carta Tem mais cartas douradas aqui, mano Olha isso aqui Pikachu Mega Raikwase Biel, elas são douradas Porque elas não são raras Nenhum, tá raro Elas são mega, hiper raras Elas são lendárias É, super lendária Falsificada Aqui, ó Pikachu V, ó Aí tem uma coleção Um 8.5, tá vendo aqui, ó 170 de um 8.5 Esse aqui, ó É... 44 de um 8.5 Olha lá Essa aqui não tem nem número Essa aqui não tem nem... Ué, a Chile não tem coleção não, meu filho? Ó, esse Raikwase aqui não tem, não Ela é pro homo Ah, entendi Tá certo Tá certo Ó, vem uma caixa Do Pokémon Go, mano Olha isso aqui Ó, até o preço aqui, ó 15 reais Aqui, peraí, peraí 15 reais aqui, ó Tá escrito, tá vendo, ó 15 reais Tá vendo? Nossa senhora O que que é isso aqui? Vamos ver o que que vem Nessa caixa aqui, Bielzão Vem lacrado Caraca Pega Ixi, toma Aqui, ó Carta falsificadaça, filho Do Pokémon, ó Que é carta de bafão, mano Ih, rapaz, ó lá Aqui, ó Nós temos aqui, ó Um Blaziken Tá vendo? Temos um Articuno Olha que da hora Um Aipon E um Lapras Caraca Ó, Bielzão Ao menos pra bater bafão Essas cartas são boas É, tá vendo? Essa aqui é carta Babafão, galera Deixa eu ver o que Eu tô de cara com essa aqui, ó Que vem Naruto O Naruto, ó O Sai Nada Tá vendo? Vamos ver O que que tá acontecendo? O que que é isso aqui, gente? É, mas que carta que é essa aqui? Isso aqui é Pokémon, não, rapaz Isso aqui é Rebelde Ué? Vê isso aqui Vê Rebelde, meu Bielzão Olha as cartinhas do Rebelde aqui, mano O que que é isso? Eu sou Rebelde Ó, mano Ele já abriu carta assim, velho Nossa Esse cara tá zoando, mano Não é possível O que mais, velho? Acabou, Bielzão Quis-se colocar três cartas do Rebelde Um negocinho de Pokémon E o negócio do Naruto no outro Ah, entendi, mano Nossa senhora Cada carta aqui Paga 5 reais Ele deu 5 reais Tá vendo, gente? Ô, gente Olha como é que são as coisas Então, cuidado, gente Não compra esses negócios Em qualquer lugar Entendeu? Tem a Epic Game Que é parceira do canal Se você usar lá o código Biel Vocês têm de 5% de desconto Em todos os produtos Não precisa comprar coisa falsificada Entendeu? Então, olha aqui Diga não à falsificação E olha só Nossa, olha o tanto de cartinha De Pokémon que vem aqui Agora Isso aqui é tudo é falsa Vamos ver o que que vem aqui, ó Magnamite Eevee Venossaur Pidioto Raichu Bedrill Ah, Bielzão Vê se não tem as estrelinhas Pra ver se é lendária É verdade Eu tenho três estrelinhas aqui, ó No PJ E aqui no Bulbasaur Tem uma Tá vendo? Olha, dá pra enxergar Esse aqui, na verdade É o símbolo do tipo dele Esse aqui é o tipo comum Não, o tipo tá aqui em cima, rapaz Então, mas também é o tipo comum Vê, você vê que não é mesmo assim Mas aqui também, Gui Não, Biel Isso aqui deve ser a fraqueza, você Quer ver? Ó, tem PJ Jolteon Blastoise Articuno Zapdus Dragonite Nossa, senhora Tem muita carta Ó, tem até o Mewtwo, velho Mas, mano, sabe uma coisa Que eu tô percebendo aqui? Não tem numeração, mano A numeração é a mesma Vê se dá pra enxergar Tá 55 de 102, tá vendo? Ixi, impossível ver se Dá pra enxergar? Enfim Mas aqui também tá 55 de 102 É que vem na sorte, Biel Não, não vem na sorte não, mano Não tem coleção Ó, tem o Pikachu, ó Pikachu Tem o Meow Tá vendo? Mas, tipo assim O que que pega? Não tem numeração Não tem como completar uma coleção com isso aqui É impossível Eu vou comparar Com uma carta original Pra vocês verem Que eu não tô mentindo A primeira coisa que a gente consegue reparar aqui, ó Pelo visto, ó É o tamanho Quase do mesmo tamanho, tá vendo? Mas dá pra perceber que é falsificado E a carta original, como vocês podem ver Tem, tipo, aqui uma curvinha Tá vendo? É uma curvinha Tô até vendo a vista do outro lado Pra vocês verem Tem uma curvinha E essa aqui, mano, é quadradona Olha isso É verdade Ela é quadradona É bem, tipo, como um zona Nossa, olha o corte desse aqui, velho Meu Deus do céu Olha o corte disso aqui E também, mano A cor dessa daqui é bem desbotada, ó É, exatamente Exatamente, mano Olha a diferença Já dá pra poder reparar isso aqui Só de ver, mano Não é possível, mano Que a galera consegue comprar isso aqui, mano Deixa eu ver Tem mais carta aqui Será que vem meu Pokémon preferido? Um dos meus Pokémons favoritos É esse aqui, ó Butterfree Eu acho muito bonito Da primeira edição Eu também gosto muito aqui, ó Squirtle Mas eu quero ver Se a galera consegue adivinhar Qual que é o meu favorito de verdade Comenta aqui embaixo Antes de eu mostrar pra vocês Comenta aí, ó 5, 4, 3, 2, 1 Comentou? E deixa eu ver se eu tenho aqui Se tem o meu Pokémon favorito Que eu acho que vocês vão ficar de cara Mas com certeza é a minha cara E o meu Pokémon preferido é O Charmander 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 Eu gosto demais, mano Pra mim Ele é o mais bonitinho Gostou da minha dublagem? Gostei, mano Eu posso ser dubladora um dia? Não posso, ó Charmander 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 É, deu bom Tá vendo? Gostou? E o seu Biol? Qual que é o seu? Eu não perguntei pra você, ó Gabriel Lima O meu também é de fogo, mano O meu é o Infernape Que é também um dos iniciais Sei Inclusive, talvez aqui tenha Será que tem? Deixa eu ver se eu acho Se tiver, você pode ficar com ele, mano Demorou Mas esse aqui também Só são das gerações mais antigas O Infernape, se eu não me engano É da terceira geração Então, você tá falando Que tinha na geração Mas então não tem Ele é novo Ele é um Pokémon novo Mais novinho Esse aqui é da primeira geração, tá ligado? Olha aí É por isso que eu sei falar Os nomes bonitinhos, certinhos Tá vendo? Eu sei a dublagem deles Ah, é verdade Tá entendendo? Tá entendendo? O meu sonho é ser dublador, galera Dublar um Pokémon Olha que lindo que ia ser Ia ser lindo É, Biel Já procurei aqui e não tem Aqui não tem Não tem aí? Ah, da primeira geração Um que eu gosto muito É esse aqui, ó O Yves Nossa, o Yves é muito bonitinho, cara É, porque ele também pode evoluir Pra qualquer tipo que você quiser Tipo, água, fogo O que você quiser Ele evolui Então eu gosto muito dele É real Ele consegue fazer três evoluções Dependendo da pedra, mano Eu acho isso muito legal Ele pode ser raio, água ou fogo Na verdade, Biel Ele pode ser até outros também Como fada, sombrio Ele pode ser um monte É mesmo? É porque na primeira geração Eu só lembro dele fazer três evoluções Eu não lembro das outras evoluções É verdade Porque isso, se eu não me engano Foi colocado depois Eu acho que foi na segunda ou terceira geração Que eles colocaram isso Ah, entendi Faz muito mais sentido agora na minha cabeça Mas, mano Essas cartinhas aqui, velho Eu não acredito que a galera consegue comercializar Essas cartas douradas Por mais que elas sejam bonitas Elas sejam bem legais Aparentes Mas elas não são originais, cara Isso que é a única coisa que ferra Porque a original Ela é desse jeito E a japonesa também é de um pouquinho diferente Mas não chega a ser um douradão desse jeito aqui Então dá pra poder diferenciar bastante E eu acredito Que a dourada pode ser um pouquinho maior Mas eu acho que é do mesmo tamanho Olha Eles fizeram muito bonitinho Essa falsificação aqui Mas falsificação não é legal, galera Não aceite, né Biel? Não aceite Não aceite Diga não a falsificação Mano, olha isso O Biel pesquisou na internet A Eevee pode evoluir Pra todos esses tipos de pokémons Eu não sabia Vocês sabiam dessa informação, galera? Comenta aí embaixo Caraca, isso é muito irado Eu acho que eu fiquei mais de cara com esse vídeo Foi ter vindo carta do Rebelde, Biel Isso aqui pra mim não fez sentido nenhum, mano Foi muito aleatório, mano Muito, muito aleatório E agora eu quero te falar um negócio Eu acho que você domou um calote, viu, mano Você acha? Eu tenho certeza, meu filho Porque não valeu a pena isso aqui, não É, não valeu muito a pena, não Mas até que foi até baratinho aqui 15 reais isso aqui Veio bonitinho Algumas cartas vêm assim, enfim É, não dá pra poder aceitar a falsificação Mas é pra galera tomar cuidado Que realmente existem lojas Que vendem coisas falsificadas Então tomei muito cuidado, viu, galera Tô alertando a vocês No mais, esse foi o vídeo Não esquece de deixar muito like E se inscrever no canal Pra gente chegar a 6 milhões de inscritos O mais rápido possível E se você assistiu esse vídeo até aqui Comenta aí embaixo O pudim de leite Que eu vou saber, fechou?